Alô, hoje eu vou falar um pouco sobre ads. Então gente, voltei. Eu participei de uma convenção online lá fora esse final de semana mais uma vez. Eu tô sempre atento não só pra vir aqui compartilhar com vocês, mas pra aplicar nos meus clientes, no meu negócio. E eu fiquei um pouco preocupado, na real, porque tinha muita gente dizendo o seguinte, o mundo tá num momento complicado, a gente tá vendo esse movimento contra o discurso de ódio, que é muito complicado, a gente não sabe aonde isso vai dar, cada país tá reagindo de um jeito, agora a gente tem grandes empresas boicotando o Facebook, não usando mais a ferramenta de anúncios do Facebook, o que vai gerar um prejuízo tremendo pra plataforma. Não se sabe como as coisas vão acontecer daqui pra frente em relação à compra de mídia nessas plataformas. Então, o que tá se falando e foi aonde eu fiquei preocupado, talvez fique muito mais caro anunciar na internet. Ainda mais a gente aqui no Brasil, né, com o nosso real perto do dólar, com a gente pequenininho assim, a gente tá cada vez mais pobre em dólar. Então, eu fiquei ligado, falei, cara, peraí, a gente sabe como era muito mais barato anunciar. Não vou nem falar sobre alcance orgânico, que era uma beleza, adoraria ter entrado no meu negócio naquela época. Infelizmente, eu demorei pra fazer essa opção. Até se fala muito que orgânico hoje é o anúncio bem feito. E aí, com esse sinal de alerta, eu fiquei pensando, cara, a gente tem que usar mais os anúncios agora. Mesmo que a nossa verba seja mínima, mas talvez seja agora a hora de usar esses ads de maneira efetiva pro objetivo que você quer. Às vezes é aumentar a sua página, às vezes é aumentar o número de visualizações, por exemplo, no YouTube, ou aumentar o seu engajamento nas plataformas, enfim. A métrica que você estiver perseguindo no teu plano de ação. Mas é um negócio que eu fiquei grilado. Cara, será que vai aumentar o preço pra caramba? Será que vai ficar cada vez mais caro anunciar? E assim, anúncio é fundamental pra gente. É muito difícil hoje você sair do zero sem ter uma campanha consistente. Sempre tem os pontos fora da curva, mas a gente não pode contar com isso. Então esse vídeo é tipo, recebi o alerta, foi um ponto colocado, que é clito, pã, 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 pã. Falei, tenho que fazer um vídeo. Não posso ser egoísta de pegar essa informação, guardar e não compartilhar. Mas o fato é que os grandes, tipo, craques desse assunto estão preocupados em relação ao custo de anúncios daqui pra frente. Então se você tiver condições de começar o quanto antes a fazer suas campanhas, talvez seja a hora. Esse é o meu recado de hoje. Tudo que eu ouço, eu venho aqui, compartilho. O que eu posso dizer é que a fonte é muito segura. A gente tá falando dos maiores especialistas em compra de mídia do mundo, tá? Bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí